Olá meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas Vamos dar continuidade a essa nossa saga, a essa nossa epopeia, digamos assim Mostrando para vocês os cartons do Amigo da Onça Já estamos na revista O Cruzeiro de 1959 Farei duas apresentações, uma primeira parte e uma segunda parte Eu dividi as 52 imagens em duas partes De tal maneira que vocês possam assistir sem que o vídeo fique muito longo Vamos lembrar um pouquinho quem é Amigo da Onça Que personagem é esse? O Amigo da Onça é um personagem de cartuns e histórias em quadrinhos Criado por Perix de Andrade Amaral Nascido em 14 de agosto de 1924 E falecido em 31 de dezembro de 1961 O Perix era pernambucano, perfeito? E publicado em um quarto pela primeira vez na revista O Cruzeiro Em 23 de outubro de 1943 Satírico, irônico e crítico, o Amigo da Onça Aparece em diversas ocasiões desmascarando seus interlocutores Estão colocando-se nas mais embaraçosas e complicadas situações Quer dizer, o que era o Amigo da Onça? Era aquele Amigo da Onça Sabe, era aquele Amigo que se comportava como inimigo Se colocava sempre em você Em situações embaraçosas Como por exemplo a gente está vendo aí Quer dizer, o Amigo da Onça se veste de mulher E vai jogar um jogo de vedete Entre paulistas e cariocas Por exemplo, essa é a imagem A ideia do Amigo da Onça é sempre, sempre essa Nessa segunda charge a gente vai ter aqui Major, o senhor esqueceu a sua vassourinha lá na minha mesa Essa vassourinha se refere ao candidato Jânio Quadros E claramente a gente está na presença aí do seu contentor Quem concorreu com ele, que foi o General Lott Perfeito? E assim era o Amigo da Onça Sempre colocando seus amigos em situações difíceis Em situações embaraçosas Perfeito? Então gente, o famoso personagem foi criado pelo cartunista Pernambucano Pérez de Andrade Amarão Já falamos isso em 1943 Perfeito? Foi publicado na revista O Cruzeiro Até o ano de 1962 Quando do falecimento do Péricles O Carlos Estevam foi um dos cartunistas Que deu continuidade a esse trabalho maravilhoso Do Péricles Maranhão O Amigo da Onça O Amigo da Onça era tão importante, gente Que era a publicação mais importante que acontecia na revista O Cruzeiro Teve uma época que o Amigo da Onça vinha na última página E muitas pessoas chegavam na banca de jornal Ouviam a última página Entendiam, liam a piada, sorriam e tal E não compravam a revista A partir daí O O Cruzeiro resolve colocar O Amigo da Onça Essa folha do Amigo da Onça Que muitas vezes eram duas folhas Raramente eram em preto e branco Normalmente eram sempre coloridas Coloca isso no meio da revista De tal maneira que ele pudesse vender E aí a vendagem realmente do Cruzeiro Aumentou Ele botou na outra Quando ele botava na última capa As pessoas olhavam, vinham a piada E embora pra casa não compravam a revista Perfeito? Então Então Essa é um pouquinho, né Um pequeno histórico Da história do Amigo da Onça Essa história do Amigo da Onça Tem uma piada que justifica o porquê Dessa Dessa história do Amigo da Onça Onde ele nasceu isso? Dois caçadores conversavam em seu acampamento O que você faria se estivesse agora na selva E uma onça aparecesse na sua frente? Ora Dava um tiro nela Mas se você não tivesse uma arma? Bom Eu matava ela com meu facão Mas se você não tivesse o facão Apanhava um pedaço de pau E se não houvesse nenhum pedaço de pau Subiria na árvore mais próxima E se não houvesse a árvore mais próxima Sairia correndo E se você estivesse paralisado pelo medo? Então o outro já irritado retruca Peraí, peraí Você é meu amigo ou é amigo da onça? Você está do lado de quem? Está do meu lado ou está do lado da onça? Essa é a piadinha que deu origem ao termo O amigo da onça Perfeito? Então gente Vamos ver Vamos ver com calma Com tranquilidade Eu vou deixar que vocês analisem Cada uma das páginas Cada um desses cartons Eu acho que o silêncio é o melhor que eu faço agora Já explicamos um pouco O que é o amigo da onça Se você gostou desse vídeo Por favor, dê o seu like Nós já publicamos O amigo da onça Em duas etapas Do ano de 1958 Tivemos um amigo da onça 1 Amigo da onça 2 Estamos agora O que seria o amigo da onça 3 Mas é no caso São as charges publicadas No ano de 1959 Em sua primeira parte Se gostou do vídeo Por favor, dê o seu like Não se esqueça Por favor De se inscrever Em nosso canal Se clicar no sininho Você vai ser notificado Sempre que nós postarmos Um novo vídeo É isso aí gente Eu acho Espero que vocês gostem É uma série Maravilhosa De recordações Do que é o amigo da onça Olha mais uma aí Como estas Não ficam no caminho Lá de casa Ou seja É um carteiro E ele resolve Tacar fogo Nas cartas Que não estão No caminho De sua casa Esse era o amigo da onça Um amigo sacana Digamos assim Perfeito Vamos seguir mais uma Um amigo da onça Acácio Dá mais uma pressãozinha Nesse pneu E aí acontece O que aconteceu Lá com o funcionário Lá do seu amigo da onça Eu vou deixar agora Que vocês assistam Se gostou do vídeo Dá o seu like Se puder se inscreve No nosso canal Muito obrigado Por assistir o vídeo E aquele abraço E até o nosso próximo vídeo Não deixe de assistir A segunda coletânea De 1959 Da revista O Cruzeiro Com as charges Do amigo da onça Obrigado a cada um de vocês E aí 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 E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto